DJ PSK Beat, desse jeito ela não aguenta, cachorro Tua bunda balança Chegou o momento de tu tomar, toma, toma a pirocada Usou black lança, tua bunda balança Usou black lança, tua bunda balança Usou black lança, tua bunda balança Toma, 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 toma a pirocada Toma, 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 toma a pirocada Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de balinha, ela tá cheia de tensão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rap e tá pros igão de amanhecer Todo mundo tá ligado, ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz aflição Preguiçola, cachéria, caboça, na piroca, no teu maridão Usou black lança, tua bunda balança Usou black lança, tua bunda balança DJ PS, cabide DJ PS, cabide Desse jeito eu não aguento, cachorro Terse jeito eu não aguento, cedo foi uma flor Obrigado.